Amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, parem com o nome porque ninguém mais acertou, só um cara e esse cara sumiu do chá. Então amanhã tem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Flamengo entra em campo sábado, enfrenta o Atlético e seguindo o planejamento da Copa do Brasil, o time deve ir todo reserva novamente. Estou tentando pegar aqui o horário do jogo, às 20h30. Flamengo e Atlético se enfrentam amanhã às 20h30 no Maracanã, partida válida, se eu não me engano, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Rafa, saiu a notícia de hoje do provável. O X9 já fez aquele trabalho sadio e fez ali a prévia da possível escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Amanhã, que nesse momento tem cerca de 40 mil ingressos vendidos. Achei legal essa notícia, não era um jogo que eu esperava, porque assim como foi o jogo contra o Bragantino, foi o Bragantino, que não teve tanto apelo da torcida, esse jogo contra o Atlético já tem mais de 40 mil ingressos vendidos, né? E a escalação provável, meu amigo Rafael, que inclusive deu tema lá no nosso grupo de integrantes do Zona Rubro Negra, deu um debate legal para o jogo de amanhã, está prevista no seguinte, Rafa. Santos no gol, novamente, o Flamengo não tem goleiro reserva para 2022. Varela, na lateral direita, Fabrício Bruno, Pabllo e Ayrton Lucas. João Gomes, vem a surpresa da lista. Mateuzinho, Vitor Hugo, Marinho, Cebolinha e Mateus França, Rafa. A entrada aí do Mateuzinho no lugar do Diego Ribas, né? E do Varela, e do Pulgar, que ainda está lesionado. E também o Mateus França no lugar do Mateuzão, né, meu parceiro? Quero saber a sua opinião aí sobre essa prévia, tá? Essa prévia aí da possível escalação do Dorival para o jogo de amanhã. É, vamos começar falando da parte boa, né? Vamos falar do Mateus França. Acho que está tendo uma disputa muito sadia entre Mateus França e Mateuzão. Quem seria esse jogador aí que o time reserva, o Mateuzão com características mais de centroavante e o Mateus França, né, que é um meio, é um jogador que joga como, consegue jogar pelos lados, consegue jogar pelo meio, mas de forma alguma é um centroavante, mas conseguiu fazer no último jogo, no jogo do Cuiabá, essa figura de um centroavante mais móvel, nos moldes do que fazia o Lázaro. Então, eu acho que essa foi a boa notícia, sem descartar de maneira nenhuma a utilidade do Mateuzão, um jogador de muito futuro, mas eu acho que o Mateus França, ele ganhou essa vaga em campo. E aí eu acho que, e é dessa forma que eu acho que os jogadores têm que entender essas partidas. Jogadores como o Mateus França, eles estão em busca de afirmação dentro do time titular do Flamengo e é muito natural que uma grande partida, como foi a dele contra o Cuiabá, credencia jogar o próximo jogo. Então, eu fiquei feliz por essa entrada do Mateus França, eu acho ele um grande jogador, não é a posição dele, mas é um cara que tem versatilidade suficiente para estar ali. A outra pergunta, uma eu sei que é do Mateuzinho, mas deixa eu ver quem é o outro. A do Santos, você falou, era o Santos, você queria saber? Santos, o Mateuzinho? Acho que não tinha nada específico não, só o seu comentário geral, positivo e negativo sobre. Fica à vontade. Beleza. Cara, o Mateuzinho, eu não tenho comentário nem positivo nem negativo, ninguém sabe o que vai acontecer. É um jogador que é um lateral direito, circula hoje uma notícia que na base ele jogava no meio de campo, eu nunca vi ele jogando nessa posição. Agora a gente tem que entender o seguinte também, Pulgar tá com vírus FIFA, foi jogar na seleção, voltou machucado e não tá nem treinando com bola, então esquece Pulgar. Diego Ribas tá suspenso, por causa do amarelo que tomou no último jogo, então também não pode jogar. O Thiago Maia ninguém vai arriscar o cara, não vai arriscar. O Vidal também não, porque o Vidal joga, porque o João Gomes não joga, se o João Gomes não joga, o Vidal joga. Possivelmente o Dorival ainda não entende como totalmente confiáveis o Igor Jesus e o Daniel Cabral, que são os dois volantes aí que jogam com mais frequência na base, poderia ser um dos jogadores. Imagino que eles possam até estar no banco amanhã. Pode ser. Sobrou uma improvisação e assim, eu não vejo essas características no Mateuzinho, não sei se ele entra no lugar do João Gomes como meio campo pelo lado esquerdo, de pé invertido, ou se ele jogaria pelo lado direito e aí invertendo o Vitor Hugo, o Vitor Hugo já jogou como meia pelo lado esquerdo. Talvez o Flamengo ganhe uma jogada que seria a puxada do Marinho pra dentro e o Mateuzinho talvez tentando buscar o fundo pelo lado direito, talvez seria interessante. Agora, fica até difícil comentar, você sabe por quê? Porque eu não acho que o Dorival tem uma intenção específica colocando o Mateuzinho ali. Ele só não tem ninguém pra botar. Então, eu não consigo ver qual é o objetivo se não completar os 11, porque não dá pra você entrar com 10. Então, pra mim, o Mateuzinho tá jogando ali, tá fazendo um esforço, vai quebrar um galho ali e beleza. E aí, já que você falou do 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 Santos, rapaz, o Santos é assim, ou não tem ninguém em condição de jogar, o que eu acho que que não é correto. Nesse ponto, eu acho que o Dorival é até ousado. Ele que é o homem da Precaução, poucos dias antes de uma final de Copa do Brasil, bota um outro goleiro, cara, mas acho que o time é esse, acho que tem essa polêmica natural do Mateuzinho, ninguém entendeu. Primeiro, ninguém sabia de que forma ele iria jogar, mas acho que aquele time base é um time que a gente conhece bem e somaram-se algumas questões, suspensão, contusões e o segundo jogo mais importante do ano na quarta-feira. Então, foi quem sobrou e, assim, eu não sei como o Mateuzinho vai reagir, mas se ele conseguir reagir minimamente bem, é time, cara, é time. É um time que consegue enfrentar o Atlético e vencer se conseguir fazer uma boa partida. Agora, o que eu acho mais bizarro ali é você não ter um goleiro reserva. Tipo assim, todo respeito do mundo, a gente sabe que o Diego Alves está fora de forma. Ok, próximo. Neneca. O Neneca, ele não quer. Quando eu falo que o cara não quer, porque o cara realmente não quer. Aparentemente, ele não deve nem se esforçar para isso. Porra, viado, pega aquele menino lá da base. Matheus Cunha? Matheus Cunha. Matheus Cunha. Porra, irmão, coloca esse moleque para jogar e foda-se. Quando eu falo foda-se, quando eu falo foda-se, com todo respeito do mundo, desculpe o meu português, é literalmente foda-se. Coloca o Matheus Cunha e foda-se. Desculpa de novo, falei quatro vezes. Mas é isso. Eu não teria dúvidas. O campeonato brasileiro, para mim, já era há muito tempo e, porra, eu estou na final da Copa do Brasil e da Libertadores, irmão. Eu tenho que preservar o Santos, irmão. Não é porque o cara é goleiro que o cara não está no risco, não. Está, porra. Está no risco, cara. Está no risco treinando. Está todo mundo no risco. Todos os dias está todo mundo no risco. Então, eu pegaria esse menino e esse goleiro aí e bota para jogar, irmão. Bota para jogar. Agora, Neneca e Diego Alves, não. Os dois, fora. Isso aí não tem erro. Pega esse terceiro aí, cara. Por que ele está ali? Não treina. E todas as vezes que o Matheus Cunha jogou no Carioca de 2022, com o Paulo Souza, ele foi bem. Então, assim, porra, dá uma chance para o moleque. Porque, diferente do Neneca, eu acho que ele quer essa chance. O menino está ali porque ele quer essa chance. Ele quer. Diferente do Neneca. O Neneca não quer. Não. O Nenecaем nada. Não. O tono. O tremendo. Diferente. Obrigado.